Olá amigos, bem vindo a mais um vídeo de aula do seu canal InfoDicas Nesta vídeo de aula de hoje vou ensinar você como fazer para baixar ou atualizar os drives do notebook HP Pavlion Bom, é bem simples e rápido e sem instalar nenhum tipo de programa Você vai só com a informação que tem do drive Como fazer isso? Simples Você vem aqui no computador, clica com o botão direito do mouse aqui do notebook E clica aqui em propriedades, vem aqui em gerenciador de dispositivo Aí você vem aqui em qualquer um desses aqui, vou no deck de baixo aqui, vou clicar duas vezes Vou vir em detalhes, tá vendo aqui, vou copiar, vou fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui Vou abrir o navegador, vem comigo, é bem rapidinho Vou colar a informação, CTRL V, colher a informação, vou dar um ENTER Tá? Esperar ele carregar E enquanto ele vai carregando nessa internet Oi Caramujolex Porque não é Velox nem por caramba, é LENTELOX Eu vou fazendo aqui o meu, a minha publicidade Vamos lá, então, tá aqui ó, é baixar drive para a CPI IT 8708 gratuitamente Vamos aqui ó, esse aqui ó, baixe drive dispositivo Hum, deixa eu ver, vamos nesse primeiro aqui Vê o que ele vai mandar para a gente aqui A informação é essa Você já conhece o OAC Telecom? A melhor internet de Magé? Pois é, a melhor internet de Magé é o OAC Telecom Nós temos internet em Santo Aleixo, Magé, Via Beta, Surui É, rapaz Tem no BNH de Magé, no BNH de Santo Aleixo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos clicar aqui Tá vendo aqui ó, baixou já Facinho, facinho Ó, mostrar na pasta Vamos extrair Extraiu, né, porque você só consegue se você extrair, né Vamos ver Espera aí um pouquinho Vamos ver aqui, ver o dispositivo aqui Para ver se ele vai Que as vezes ele baixa e instala logo Ainda não instalou não Vou jogar isso aqui para baixo aqui Que nós vamos visualizar o processo de instalação Olhando isso aqui, subindo e descendo, entendeu? Aí só tem 3 drives para instalar Quando acabar de instalar vai ficar fazendo só 2 Certo? Vamos lá então Abrir essa pasta aqui Abrir essa Abrir essa Abrir essa Aí, tá aqui ó os drives Só que assim, eu não quero assim Tá? Eu não quero assim Porque aqui você tem que jogar num CD Entendeu? Ou num... Num pendrive Mas vamos fazer o seguinte Vamos jogar um pendrivezinho aqui E vamos jogar essa pasta aqui dentro do pendrive Beleza? E vamos... Fazer o seguinte Vamos aqui É... Pausar o vídeo Daqui a pouco eu volto Vou pegar o pendrive ali, rapidinho Já voltei Pendrive na mão Processo na visualização Galera, não esqueça de Compartilhar Os vídeos Se você gostou Compartilha Dá um like Clica no sininho Tá? Ajuda a gente a crescer aí Clica no sininho Pra toda vez que nós fizermos um vídeo novo Você ser notificado Compartilha com seus amigos Já falei pra se inscrever no canal? Então vou falar de novo Que é muito importante as inscrições pra mim Os likes também Pra nosso canal poder crescer Eu só dependo de você Ok? Bom Reconheceu aqui o pendrive Aí nós vamos jogar esse arquivo aqui Para o pendrive Vou abrir a pasta aqui ó Vou jogar aqui Tá? Vou jogar aqui O arquivo tá aqui ó Eu vou Copiar Aqui na teclada é ctrl c Vou abrir o pendrive de novo Ó E vou colar Aqui no teclado O comando é ctrl c ctrl v Ó Tá jogando aqui pra pasta aqui Tá aqui ó IT Certo? Agora o que nós vamos fazer? Fechar aqui Já sabe que tá no pendrive Vamos fechar aqui Vamos fechar aqui E agora nós vamos fazer o que? Vamos pedir para Atualizar o drive Pesquisar Pesquisar automaticamente software De drive atualizado No windows Para pesquisar Seus computadores internet Eu busque software Drives aí ó Procurar no computador Drive no computador Essa é a opção Aí olha só Vamos procurar Tá onde? Tá no pendrive né? Ó O pendrive tá renomeado com Vamos lá no computador E vamos procurar o pendrive Ó Tá com o meu nome Abrimos o pendrive Vamos procurar a pasta A pasta é ITE 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 Então ó Ok Avançar Instalando o software do drive Opa mas Olha aqui Temos que abrir aqui para ver né Olha que maravilha Olha que maravilha O dispositivo está pronto para ser usado Ó ITE Aí galera olha só Vamos lá ver Se foi mesmo Vamos fechar aqui Tava faltando um né Tá instalando ó Olha que maravilha Maravilha Vamos lá Vamos lá de novo para ver se instalou mesmo Vamos lá então Propriedades Gerenciamento do dispositivo Nem sei se acabou de instalar mas Faço tanto se eu estou acostumado aqui ó Pronto Aí galera Maravilha ó Viu Tá dado o recado aí então Se você gostou De novo vou pedir para você compartilhar Para você dar um joinha né Dar um joinha que o pessoal fala que é like né E eu também falo que é like E até a próxima videoaula Espero que tenha sido útil para vocês ok Fui Tchau Tchau